Eu não achei nenhuma roupinha xadrez. Eu não acho certo vocês mudarem a roupa dela, que é linda. Eu também não acho. Foi ideia dela. Nos episódios anteriores, a Minnie Harley teve a ideia de mudar o figurino da Minnie Barbie pra preto e vermelho ao invés de rosa. Mas eu quero ser do mal, não do... Eu tenho que ir num lugar rapidinho, eu já volto, tá? Tá bom. Uma pergunta, você gostaria se você fosse do mal e a sua mãe te abandonasse sozinha no lugar e você, tipo, nem lembra como é? No internato, né, que é o que tua mãe fez. Você lembra? Você sabe como é? Mas o motivo, você sabe qual que foi? Qual? Culpa tua. Quando é, a gente vai ter que ir na garagem, porque a gente tá tomando o lugar da Minnie Harley, entendeu? Mas eu gosto tanto do meu irmão. Mas você não quer ser perfeita? Você não quer ser a filha que vai dar todo dia? Ai, todo mundo vai me odiar pra sempre. Meu irmão! Gente, eu não tô gostando nada, nada dessa ideia aí, delas quererem fazer uma roupa diferente pra Minnie Barbie. Ela é uma Barbie, ela tem que tá de rosa, tem que tá com batonzinho rosa, ela tem que tá toda delicadinha. Coisas da Sofia, né? A Minnie Harley tá querendo fazer ela ficar do mal. Tem essa impressão, mas não vai não. Não vai porque se ela ficar, ela vai ficar sem mãe. Ó, não achei quadriculado nenhum, vou falar pra elas. Sofia! Apagaram as luzes, saiam daqui. Ai, Júlia, tá bom. Vamos sair daqui, vamos pra outro lugar. Vem, a Minnie Harley. Vem, maninho. Vamos todo mundo pra lá. Oi, Lulu, você tava aqui? Sim. Ah, tudo bem, meu filho? Fala oi pra galera. Oi. Fala pra eles se inscreverem e... Se inscreve e deixa o like. Vem, eu vou atrás... Filho, deixa eu te contar. Vou contar pra você. Sabe a Minnie Barbie? Sim. A Minnie Harley quer transformar ela em do mal. O quê? Hã? Vamos num lugar mais tranquilo, entendeu? Pra gente conversar e decidir a roupinha da nova, da Minnie Barbie, tá bom? Eu não achei nenhuma roupinha xadrez. Eu não acho certo vocês mudarem a roupa dela, que é linda. Eu também não acho. Foi a ideia dela. Por que você deu essa ideia, Minnie Harley, pra ela? Não, não, não. É porque eu gosto de mudar os visões dos outros. É legal. Não, deixa ela com a roupinha dela. Ela... Mas eu quero ser do mal, não do... Eu tenho que ir no lugar rapidinho, eu já volto, tá? Tá bom. Você tá entendendo? A mãe... Tá vendo, ó? Ela é do mal e a mãe dela abandonou ela. Por ela ser do mal. Caso você... Né, meu filho? O quê? Ela tá querendo transformar... Colocar uma roupa na Minnie Barbie diferente. Mais uma pergunta. E ela tá falando que ia ser do mal. Uma pergunta. Você gostaria se você fosse do mal e a sua mãe te abandonasse sozinha no lugar? Você, tipo, nem lembra como é? No internato, né? Que é o que a tua mãe fez. Você lembra? Você sabe? Mas o motivo, você sabe qual que foi? Qual? A culpa tua? Quem vai pro internato de graça? Olha... Você foi por algum motivo? Eu sou do mal porque eu quero. Esse é o meu jeito. Eu não vou mudar por causa de um monte de pessoa falando pra mim que eu tô errada. Eu não vou mudar porque minha mãe não gosta de mim. Pelo menos meu pai, meu irmão. Eles gostam de mim. Será que eles não fingem? A Minnie Barbie, a Sofia, um monte de gente gosta de mim. Será que eles não fingem? Esse bruxo tá vendo. Tá, se virem aí. Eu não tenho pano nenhum quadriculado. Eu vou lá em casa, eu vou comer alguma coisa porque eu tô com fome. Doze segundos depois... Vocês duas, vocês duas, vocês duas, vocês duas, eu não sei. Eu? Vocês duas. Ô, deixa eu ver a parte. Ô, Luguinha não. Eu tô sentada. Ó, vem. Vocês... Vocês acertaram? É, mas ela não sabe ainda. Ela não sabe ainda. Sai. Mas ela não sabe ainda. Conta pra ela do que que a gente tá falando. Quando é? A gente vai ser com uma charadinha porque a gente tá tomando o lugar da Minnie e Harley. Mas eu consultei o meu irmão. Mas você não quer ser perfeita? Você não quer ser a filha que vai dar todos os dias. Todo mundo vai me odiar pra sempre. Eu não vou. A ideia é minha. Tá, mas se eu levar a culpa, eu vou falar tudo a verdade pra... E se você quiser, eu vou chamar a Lady Joker e vou falar pra ela. Você sabe a sua mãe, né? Cadê seu meu irmãozinho? Também ele pode desaparecer assim, de uma hora pra outra, se você abrir sua boca. Até eu que sou malvada, tenho medo dessa Sofia e você. Vamos. Também. Muito medo, até demais. Quer pular o elástico? Não vamos, não. Luquinha, você não... O que que você ouviu? Maninho, você quer brincar comigo ou com o Luiz? Tudo o que? Você ouviu que a gente ia pegar o elástico pra pegar o elástico? Ó, aí a gente vai pegar, uma pessoa vai ficar aqui, ele vai ficar aí, se você vai tentar pegar ele com o elástico. Basicamente isso. Pegue o elástico. Me falta, Luiz. Você acha que eu não vi? Pela menina arco-íris. Então não faz o... Eu vou ficar de novo. Quer saber? Eu vou falar pra super menina arco-íris que você gosta de mim e que você quer virar do mal. Vem, ó, vamos pra aquele cantinho ali pra gente brincar que tá com uma luzinha, né? Vem aqui. Ó, vem aqui, ó. Aqui, põe o braço por baixo. Aqui, ó. Agora põe a perninha. Põe a perninha. Uma por dentro. Aqui, ó. Põe a perninha por dentro, menino. Põe a perninha por dentro, menino. Aí você daqui daqui. Ó, tá vendo que legal? Eu vou te prender. Assim, ó. E aí eu vou tentar te pegar. Entendeu? Assim. Aí eu pego e você vem aqui. Aí ela vai sumir mesmo com o meu irmão. O que eu vou me ter? Sofia, volta aqui! Meia noite naquele dia. Filho, Forever Alone? Cadê todo mundo? Sumiram. Sumiram pra onde, meu filho? Posso contar? Posso contar? Filho, quando eu não tô, o canal é teu. Você é meu filho principal. Pode ter esse monte de filho, de mini-ju, de tudo, mas é você que tem que cuidar? É, meio que a Sofia, a Harleyzinha, a mini-barbie, se encostar no Charadinha. E a Sofia. Você tá brincando, né? Não. É brincadeira? Não. Você nem brinca... Pra onde elas foram? Pra lá. Por onde elas foram? Seu maluco, eu falei pra você cuidar. Aqui a Harleyzinha. Elas tão ali, ó. Elas tão ali. O que, filho? Conta. O que, meu filho? O que? Meu Deus. Meu irmão, sumiu. O que aconteceu? Onde vocês estão? O Minha Jão brincando de esconde-esconde com o mini-charada, ele sumiu. Você não tava brincando de esconde-esconde? Mentirosa. Porque o Lugino falou que você tava com um negócio e amarrou o charadinho e levou ele pra lá. É que o brincante peguei o elástico era pra ele, ele escondeu o elástico, ele sumiu. Cadê o charadinha? Cadê o teu irmão? É meu irmão. Cadê o mini-charada? Cadê o mini-charada? Eu tava procurando ali agora. Isso, José.